Bem, isto é mais um abandonado que eu encontrei há tempos atrás numa pesquisa da internet. Pensei que tivesse mais bardado, mas isto está pior do que eu pensava. Mas isto, hoje não posso, não vou filmar nada porque não trouxe câmaras em condições, ou está a chover, não dá para voar com o drone, etc. Tenho que voltar cá outro dia. Mas pronto.